Eu acho que esse é um dos grandes resultados, um dos grandes conquistas que um consultório traz. Porque no consultório você tem o potencial de gerar mais valor na sua entrega e trazer ali um ganho financeiro inicial maior do que outros vínculos. E esse ganho financeiro que você tem aqui nesse consultório te permite dizer não para outras coisas. E aí você começa a ter mais controle sobre a sua agenda e sobre o que está rolando. Porque quando você não tem uma fonte de renda que está no seu controle, o consultório está no seu controle. Você fala sim, fala não. Você abre ou você fecha. O plantão, a clínica, outro vínculo que você está, você não. Olha, você vai trabalhar com a gente aqui, é de segunda a quarta, está o horário, começa assim, vai até tal hora e é assim, beleza? Você não tem muita maleabilidade ali. E a remuneração geralmente é menor.